Fala aí galera! Beleza? Zerguesa aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, hoje eu estou aqui em mais um episódio da nossa série de Dantemem No modo difícil, pessoal E hoje eu estou aqui galera pra continuar, né? Depois da gente no episódio anterior derrotar o Senhor das Sombras Foi bem complicado, se você não viu, vê lá no canal galera Vê nossa playlist aí de Dantememem que tem todos os episódios Todos os tipos de vídeos de Dantememem tem lá, beleza? E vamos agora continuar galera E dessa vez eu vou continuar com o Barry, pessoal Porque recentemente eu consegui o Barry graças a vocês Obrigado a todos E vamos hoje conferir ele Eu não tenho ele todo pado não, só falta pouco Mas uma hora aí eu vou usar ele todo pado pra vocês verem, beleza? Mas mano, como ele está agora, ele está muito forte mesmo galera Então mano, deixa seu like aí pessoal Pra a gente continuar a sua série E vocês também vão ajudar muito o vídeo pra a gente continuar, beleza galera? Então mano, sem enrolação, vamos logo começar aqui a fase Que eu estou perto de zerar o jogo, pessoal Só falta só mais, deixa eu ver mano Falta dois episódios daqui pra frente Então vamos lá galera, espero que eu consiga ir rápido Mano, deixa eu ver, eu vou usar o Dan dessa vez Nossa, não fica tão forte assim Mas eu vou usar o Dan mesmo assim, pessoal Vamos lá então, jogar Eu quero testar a força do Barry, pessoal Vamos ver como é que está agora Ai gente, eu vou pular esse cutscene, pessoal Por que galera? Eu vou explicar tudo pra vocês Eu já pulei o cutscene aqui Beleza, essa fase tem que subir, mano Faz tempo que eu não jogo o Dan também, pessoal Por isso que eu estou meio perdido Ó, vamos lá aqui Usar esses mocegos aqui, ó Beleza É, o Barry não está dando muito dano Né? Nossa, não está dando muito dano mesmo Nossa, mano, o Barry está fraco Mas eu ainda vou upar ele, gente É porque esse daqui é o primeiro ataque Esse daqui é aéreo Que é eficaz contra o mocego Nossa, ele está muito fraco mesmo Nossa, mano, não tem como não Eu vou ficar horas aqui Eu vou embora Mas galera, eu vou pular A partir desse episódio Todos os cutscenes do jogo, galera Por que? Porque eu estou tendo problema De lançar os vídeos da TV Por causa desses cutscenes, pessoal Porque o YouTube fica dizendo Que eu fico copiando de outros Nossa, eu caí tudo Por que, gente? O YouTube fica dizendo Que eu fico copiando de outros vídeos É, o jogo, né Sendo que a gameplay é minha, pessoal Eu que estou gravando essa gameplay Mas mesmo assim o YouTube fica dizendo Que eu peguei de outros jogos Aí estava dando esse problema Graças ao cutscene, pessoal Pela cutscene ser do mesmo jogo Aí parece muito que é a mesma coisa É a mesma coisa, né? Só que o YouTube fica É a culpa do robô, mano É isso que não consegue ser robô direito Então, galera Eu vou ficar Eu vou ficar sem mostrar o cutscene Mas não vai ser problema pra você Já que você já sabe a história, né? Muitos aí já zeraram o jogo Então muitos aí já conhecem, né? Então vamos lá Então continuar aqui Nossa, velho O Barry está dando muito pouco dano Nossa, velho Eu acho que eu vou ter que usar outro personagem, galera Porque eu Nossa, eu já morri Caraca, velho Olha isso, galera Nossa, mano Nossa, cara Que isso, mano Fui massacrado Nossa, cara Eu vou ter que Nossa, eu vou ter que repetir, galera Galera Dessa vez, galera Eu vou com o personagem personalizado, galera Por que? Pera aí Deixa eu até botar um personagem personalizado mais forte Porque, mano Ficou muito difícil aquela parte ali Que isso, velho O Barry e o Dan foram massacrados, mano Sério Quando o Dan spawnou Eu perdi Ah, galera Eu tenho essa skin também Mas vai ficar pro próximo episódio, beleza? Mano, eu vou usar o VR Já que eu nunca mais usei Esse carinha, né? A primeira skin do evento do multiplayer Pera aí, pera aí Que eu preciso usar o Barry, mano Vamos lá Pronto Eu tô... Aí, ó, galera Meu Barry não tá todo upado Por isso que o jogo não me recomenda Jogar na fase com esse personagem, galera Mas bora mesmo assim, beleza? E, galera Se vocês puderem Deixa um like aí E se inscrever no canal Deixa, beleza? Vocês vão me ajudar demais Eu vejo muita gente aí Que assiste os vídeos E não são inscritos no canal Então, mano Não faz... Não demora muito, não Pra você ser inscrito É só você apertar nesse botão vermelho aí Ele vai ficar cinza E pronto, cara Você vai receber todas as notificações dos vídeos E ainda vai estar me ajudando demais Sério Você não tem nada a perder Cara, tá difícil de controlar esse Barry, viu? Ah, pera aí Eu tenho que vir aqui Beleza? E, sério, galera Desculpa por ter ficado esses dias todos, mano Sei postar vídeo do Duterman Eu sei Muita gente tá me perguntando Cadê os vídeos do Duterman no modo difícil? Cadê a série? E é por causa desse problema com o YouTube, né? Mas bora lá Que eu acho que agora Eu vou tentar resolver isso, galera Já tô tirando essas cutscene Censurando Se por acaso algum episódio Sai com alguma parte cortada, galera É porque eu cortei Por causa do YouTube Beleza, gente? Nossa, mano Olha isso, velho Olha isso, cara Tá muito forte, mano Nossa, até que o personagem personalizado tá fraco Nossa, galera Eu vou ter que sair daqui Não dá, não Nossa, velho Esses inimigos tão muito fortes, gente Nossa, cara Não dá, não Não dá Foge Nossa, eu acho que eu vou ter que pegar outro skin Sai Eu quero fugir daqui, galera Nossa, mano Tá muito difícil Nossa, galera Eu não queria fugir Mas eu tenho que fugir Porque por algum motivo Essa fase ficou mais difícil ainda, né? Nossa, cara A galera Tem algum Algum pessoal aí Que fica dizendo Que não tá tão difícil Assim Que não é tão difícil Mas, cara Por algum motivo Pra mim Tá muito difícil Vamos lá, então Quem não conhece esse cara aí É porque ainda não viu meu vídeo De eu analisando o modo História do Dante Man Que são a minissérie, né? Do jogo Então dá uma olhada aí no canal Pra ver Vamos lá, então Mano, esse mocego vai encher muito meu saco Pera aí Deixa eu carregar já um golpe aqui Pra dar ali nele E mesmo assim não mata Cara, eles tão muito fortes Olha isso, galera Tá dando Nossa, mano Cara, essa skin aqui Já foi muito forte, viu? Sério Agora tá muito fraca Tá, vamos pegar aqui Essa maçãzinha Porque eu tô precisando demais E nossa, galera Sério, agora Tá com certeza Muito difícil mesmo Eu com certeza Vou ter que jogar Nossa Olha a minha vida Galera Olha a minha vida, mano Difícil mesmo O Barry tá fraco O especial não é tão forte Nem a arma do Barry Dianta mais Ué, cadê o trem? Ué, mano Não era pra ter um trem aqui? Ué Nossa, mano O trem tá aqui na frente Nossa, mano O jogo bugou, pessoal Que estranho, mano Nunca me aconteceu isso Beleza Nossa, mano Por algum motivo Os personagens estão muito fracos, pessoal Por isso que eu tô Passando, pulando, cara Nossa, mano Eu não acredito que eu tomei Aquilo tudo de dano Daquele inimigo, gente Eu vou ter que jogar os inimigos no fogo Aqui é o final Beleza Vamos lá, então Salvar aqui o jogo, né Que eu vou precisar muito Beleza Nossa, galera Pera aí Deixa eu empurrar esse cara aqui Que eu não vou poder dar o golpe Ó, eu vou empurrar esse cara no espinho, ó Ou então carregar o golpe assim, ó Boa, ele caiu no espinho Pegar a maçãzinha dele E aí pra cá é mesmo E galera Quem gosta aí muito de detenir, cara Eu recomendo assistir outros vídeos do canal Porque o canal tem bastante conteúdo Toda terça Tem um vídeo diferente aí no canal mesmo Então dá uma olhada aí Porque, sério Você não vai se arrepender Eu faço vídeo com muito carinho aí E vocês tem que conferir, mano Porque tá muito legal mesmo Nossa, o drone suicida ali, né Tá Eu vou logo passando aqui Já que meu personagem tá fraco Nossa, tem um ninja morto aqui, ó, pessoal Deixa eu ver se vê alguma coisa aqui Ah, não veio nada Tinha uma galera que tava me perguntando Pra que servem essas moedinhas Que eu tenho no jogo, né Todo mundo sabe que minha versão é das gemas Então só dá pra upar meus personagens Upar as coisas só com a gema Mas galera, tem como no jogo Tipo, quando eu entro na fase Eu fico com as moedas E essas moedas, galera Só servem só pra eu usar na lojinha Aquela lojinha que tem um vendedor É o único jeito de eu usar aquelas moedas, gente Nossa, agora As coisas vão ficar muito difíceis, pessoal Porque vai aparecer esses ninjas aqui E eles vão ficar Vai aparecer ninja em bomba, mano Eu me lembro dessa parte Ó, deixa eu jogar esse cara aqui no espinho Eu vou ter que fugir, pessoal Não tem como, galera Vamos lá, vem cá, ninja Eu quero que ele se mate nessa bomba Vai, ele não vai vir, né Vem Ó, ele vai vir Nossa, como é que ele não pegou? Tá, né Então toma aí Nossa, não foi Ah, agora foi, né Só eu jogando ele mesmo Tá, tem um elevador aqui Mas eu acho que tem coisa secreta pra cá, ó É, tem Peraí, tem coisa aqui? Nossa, eu não vou me arriscar, não Porque eu não quero tomar dano Mas bora lá Ah, eu ia cair na água Nossa, tem área secreta aqui embaixo Ah, mano Era pra eu ter saído de lá de cima e aqui embaixo Nossa, mano Eu nem vi esse inimigo, galera Tá, agora vai ser muito chato Que vai ter muita bomba Cuidado Mas deixa eu matar logo esse cara aqui Que eu sei que ele vai encher muito o saco O drone aqui, ó Galera, sério Se vocês não viram Meu vídeo Falando desse drone Dá uma olhada, galera São os piores inimigos Do Dantermen Parte 2 E sério Esse drone No modo difícil É horrível, pessoal Ele além de causar muito dano Ele O dano dele é muito mais rápido, galera E sério Quem tá jogando aí Tenha cuidado, cara Vamos lá, então Ah, mano É nessa parte aqui Essa daqui é horrível, galera Nossa, mano Eu vou muito morrer aqui Vamos lá, então Pera aí Eu acho que eu tenho uma estratégia legal aqui Eu vou pro canto E eu vou ficar aqui, ó Carregando meu golpe, pessoal É, se a galera deixar, né É, eu vou ter que ir pro outro lado Vamos lá Deixa eu carregar meu golpe aqui Pra quando essa galera Vem aqui eu ir Dar o soco em todo mundo, ó Nossa, mano O cara jogou um raio ali Beleza Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Boa Tomou Pera aí, deixa eu dar Nossa, cara Isso foi sacanagem, viu Mas toma aí Olha isso, galera Não dá nada de dano Só seis Só dá seis de dano normal Nossa, agora esse inimigo vai ser chato, viu Nossa, mano Como é Ah, galera Poxa Como é que eu errei isso, cara Galera É sério, mano Parece que não Mas eu tomei só um golpe Desse drone Olha a vida do Bele Tava cheia, pessoal Eu vou até botar o replay aí Pra vocês verem Mas tava cheia, gente Vamos lá Nossa, mano É sério Tá muito difícil agora Caraca, meu Vamos lá, então Boa Olha isso, pessoal Nossa, cara Vamos lá, então Essa dose Só vai usar Só vai ser boa mesmo Pra impulsionar, viu Galera Porque pra Dar dano Não vai ser nada útil Olha isso, mano Não dá dano direito Nossa, mano Olha isso Tá muito forte esse inimigo E vocês dizendo que o jogo tava fácil E eu que tava mentindo, né Nossa, cara Caraca, meu Agora vai ser muito difícil Olha isso Olha isso, galera Tá muito difícil mesmo Nossa, cara Tá muito difícil, pessoal Sério Olha isso, mano Ô, galera Eu voltei aqui, pessoal O pessoal Não dava, galera Não dava Sério O Barry Tá fraco Demais Eu não sei qual é o problema Só sei que ele tá um lixo, velho O cara tá fraco demais Eu tive que trocar, galera Em Eu tive que trocar, pessoal De personagem E fazer a fase tudo de novo, gente E, mano Por algum motivo O Dan tá mais Tá mais forte que o Barry Eu não sei porquê, pessoal O Dan tá assim, né Nossa, mano Só foi eu falar Só foi eu falar, mano Que o Dan tá mais forte que o Barry Que aí o Dan já começa a parar, né Mas, sério Em Dan O Dan tá com certeza mais forte que o Barry Eu não sei porquê, galera O Barry tava tão fraco assim Tipo Eu agora coloquei O Dan Mas o personagem é personalizado E agora tá muito forte mesmo, gente Nossa, cara Não acredito Olha isso, mano Na moral Tá muito difícil mesmo, gente Eu tive que fazer Essa combinação estranha Aqui desse personagem Porque, galera Não tava dando, gente Eu coloquei aqui As partes mais fortes que tem Tipo Uma resistência boa Um dano bom Entendeu Pra ver se eu fico mais forte, gente Aí finalmente eu passei aqui Sério, galera Eu tô aqui uns 30 minutos aqui Jogando só essa parte Boa Finalmente eu passei Vamos lá ver o que tem aqui Mano Tem vida Mas eu nem tenho dinheiro Então vamos lá continuar Nossa, cara Eu vou ter que upar mesmo o Barry, pessoal Se eu quiser usar na próxima vez Porque assim, gente Não dá, viu Não vai dar mesmo Apesar que na próxima fase Que é o dedo de Deus Eu não vou precisar dela, né Do Barry Nossa Agora eu vou me vingar desses caras aqui Toma Nossa Olha a diferença, cara Veja o início do Nossa, cara Esse cara aqui é muito forte Calma aí Calma aí Estratégia Deixa eu matar logo esse Nile aqui Nossa, velho Esse Nesson é muito chato Boa Nossa, cara Deus é mais Ele é muito forte Vamos lá Vem cá Ninja Não Nossa, cara Ele quase me acertou Boa Galera Eu sei Eu não queria estar dando esses golpes Chato e repetido Mas, galera É os únicos golpes Estratégicos Aqui pra dar, né Que são mais eficazes Porque, realmente Se eu fosse dar um golpe Aqui pra me divertir mesmo No jogo Não ia dar certo Mano, vai ficar spawnando Ninja Até quando? Nossa, cara Olha isso, mano Esse Brutus Acho que era Brutus, né O nome dele Ele é muito apelão, cara Nossa Tomou agora, hein, Brutus Tomou no queixo, meu irmão Nossa, eu vou morrer Toma Boa Vem cá, Brutus Vem cá, cara Quero te dar muito soco Boa Matei ele Matei ele, galera Não Quase, cara Eu fui pego Toma, seu Ninja Peraí, mano Eu vou muito pegar esse Ninja Aqui, peraí Toma um gancho, meu irmão Não morre Não morre, galera O cara não morre com um gancho, mano Peraí, peraí Antes de eu continuar, mano Eu não sei o que tem lá na frente Quer dizer Eu me esqueci, né Tempo que eu não jogava Ah, mano Eu preciso muito de uma vida Não, acho que aqui é o final, galera Ah, aqui é o final Beleza Eu vou pular, né Porque vocês já sabem Nossa, galera Sério Que fase complicada, galera O Barry, pessoal Eu Todo mundo dizendo que ele é forte Não sei o que Cara Não sei porque na minha mão Ele tá fraco, viu E agora vocês tem prova aí, né Olha isso, galera O Barry tá muito fraco mesmo, pessoal Olha isso, mano Ele tá quase todo pado Mas mesmo assim Ele tá fraco por algum motivo, né Eu não sei qual Mas eu só sei que hoje Ele foi inútil Mas, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, pessoal Deixa um like, por favor E, mano Se o vídeo demorar De lançar Se demorar um mês Pra lançar Me desculpe, galera É por causa do YouTube O YouTube tá me ferrando muito Nesses vídeos de Daterman Principalmente nessa série aqui Ele tá me ferrando demais Então, galera Deixa o like aí Pra me ajudar Sério Que tá muito complicado Se inscreva no canal Pra você não perder nenhum vídeo E... Valeu, falou E fui!